Apesar das imagens impressionantes, doutor, alguém se feriu nesse caso? Não, graças a Deus não. Você pode notar até que foi por muito pouco, né? A esposa do comerciante, ela nota os disparos, corre, depois ela volta à janela pra ver se reconhece o atirador e nesse momento ele desfere o último disparo e quase acerta a vítima, né? A esposa. Mas graças a Deus ninguém foi atingido e foi só tentativo, inclusive ele já foi indiciado. Tentativa de homicídio qualificado. Agora é o seguinte, é a imagem muito clara, né? Não se trata de um assalto. Ele não chega ali anunciando um assalto, querendo dinheiro, nada. Já chega atirando. Ou seja, já tudo planejado, já com um alvo pra ser executado. Qual a motivação dessa tentativa de homicídio? Exatamente. Nós tentamos escolher a motivação em termos de depoimento à vítima. Esclarece que esse rapaz, ele compareceu à cidade de Tumbiara e pediu a ele um favor pra que ele cobrasse um outro sujeito, um adívio. E esse rapaz que é comerciante, ele se negou a fazê-lo. Então, a partir daí, o atirador, com forma de vingança, voltou até o comércio e tentou matá-lo. Tá ok, doutor. Delegado Felipe Sala participando com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral amanhã. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Um abraço aí pra toda a polícia civil.